Como já virou tradição, aconteceu no Empório Brasil mais uma edição do baile dos anos 60, 70, 80 e 90. Tudo sob o comando do DJ Silvair, o rei do vinil, que mais uma vez fez o que gosta, colocou o povo pra dançar. Silvair tem hoje, com certeza, uma das maiores coleções de discos de vinil do Brasil. Uma relíquia que nos bailes agitam a multidão. Hoje passa de duas mil pessoas aqui no Empório Brasil, graças ao nosso trabalho, a vocês da imprensa que têm colaborado com nós de um modo geral. Aqui você revê amigo de escola, amigo que passou boas épocas, tipo nos anos 80, 90. Foi uma época maravilhosa. E aqui você vê todo mundo assim com a mesma... é uma coisa muito gostosa. É só quem participa de um baile desse que sabe o quanto que é gostoso e o quanto que é bom. Este ano, o público foi recorde mais uma vez. Estima-se que mais de 1.200 pessoas prestigiaram o evento, que foi regado a muito saudosismo. Afinal de contas, através das músicas antigas, nossas lembranças se afloram na mente. Voltar no tempo é algo que realmente não tem preço. Apreciar a boa música e dançar para valer. Assim foi mais um baile dos anos 60, 70, 80 e 90 em Cianorte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho